E aí galera, e aí galera abençoada, parceiros e parceiras, então galera, eu tô com um amigo aqui, Eduardo, parceiro meu, faz uns anos que a gente se conhece né, quase dois anos né Então, ele vai mostrar pra vocês, destino infinito, beleza? Vou passar pra ele aí Então, vamos começar, primeiro inicia o aplicativo normal, vamos lá agora, vamos na lupinha aqui pra definir um destino Vamos por aqui, vai Lapa, aí adicionar o horário de chegada, clica lá e rola pra baixo os horários Enquanto não aparecer, vamos avisar quando estiver na hora de ir para o seu destino, você não para de rolar pra baixo Beleza, feito isso, aperta ok, coloca agendar destino Aperta os três risquinhos aqui e fica offline de novo Ficou offline, vai nos três risquinhos de novo Vai onde, nos três pauzinhos, onde está o destino E na agenda Aí você rola pra cima no primeiro horário Aperta ok E fica online de novo Pronto, não tem segredo É batata Pra conferir se o destino tá lá, é só ver o destino Tá lá, o destino Lapa Quando, pra você não perder o destino É, vai aparecer uma mensagem aqui É, remover ou vamos lá Você põe remover e faz tudo o procedimento de novo Você vai ter o destino infinito o dia todo É isso aí Esse foi o nosso amigo Eduardo aí Explicou a situação aqui Vou até deixar ficar offline Explicou a situação aí, destino definido Infinito, né E graças a Deus aí Agora vocês podem fazer isso aí Até onde eu sei A Uber não corta Certo O motorista Muita gente tá fazendo isso daí Isso daí é bom pra nós Certo E pra Uber também Ela ganha dos dois lados Tamo junto aí Valeu Se quiser faça um comentário Embaixo do vídeo aí O que você achou Desse Explicação aí Do nosso amigo Eduardo É nóis Tamo junto